Eu sou o Gami-Bé, meu nome é Gami-Bé, sou colorido e divertido, sou o Gami-Bé Ame o Gami-Bé, Gami o Gami-Bé, eu canto, danso e me balanço, eu sou o Gami-Bé Gami, 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 Gami-Bé Gami, 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 Gami-Bé Preste atenção na dança, assim que se balança Mexe, mexe pra mostrar que é top Veja que dança louca, pule com toda força e faça, com a boca acenda, festa pop Eu sou o Gami-Bé, meu nome é Gami-Bé, sou colorido e divertido, sou o Gami-Bé Ame o Gami-Bé, Gami no Gami-Bé, eu canto, danso e me balanço, eu sou o Gami-Bé Ah, 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 ah Venha comigo pra essa festa pop Gostoso vem do Gummyami, dança em rock, pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Oh, 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 olha o passo que eu faço E venha dançar, Gummy Bear Oh, 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 eu sou o máximo, eu sou o Gummy Bear Festa pop Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, vem cantar comigo Ah, ah, o Gummy é seu amigo, ah, ah, o Gummy é seu amigo Ah ah, o Gama é seu amigo, vem cantar comigo Gami, 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 Gami Bair Gami, 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 Gami Bair